Falou que eu era novinho, mas depois ela não aguentou Eu só tenho uma colocada, e ela veio me falando Eu tenho uma colocada, eu tenho duas colocadas Na terceira ela se emocionou Eu tenho uma colocada, eu tenho duas Estrada Branca de Neve Aprescendo o som automotivo Eu tenho uma colocada, eu tenho duas colocadas Na terceira ela se emocionou Eu tenho uma colocada, eu tenho uma colocada Já se emocionou Médico, goste, com talento Estou ofegante, você percebendo Pra te matar cessa puta sapada Quero um jatada de leite na cara Queroечê socando um enxota Bota que bota, 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 que bota, que bota Abre a boquinha de piscina, língua na aviança Para que você se entrega Abre a boquinha de piscina, língua na... Dieguinho O Dieguinho te maceta O performático te maceta O Dieguinho te maceta O performático te maceta Mas a posição pra mim E eu entre com o guete A mina da casa roda Farmacete, farmacete, farmacete Ah, o Dieguinho! O que a gente tá lá dentro e recolando Em cima do meu cacete No baile da vacuna e chuca Tô te observando No baile da vacuna e chuca Tô te observando Que o Dieguinho tá mandando Que o Dieguinho tá mandando Vem que campo Vem sentando Vem que campo Vem sentando Vem que campo Vem sentando Eu tô bebendo a doida do de segunda a segunda A mulher tá bolada Já vou minhas coisas na rua Minha mente tá confusa Minha mente tá c... Não sei se vou do Dieguinho Vou dormir em casa Minha mente tá confusa Minha mente tá c... Não sei se vou do Dieguinho Vou dormir em casa Minha mente tá confusa Minha mente tá confusa Dieguinho Não sei se vou do Dieguinho Vou dormir em casa Todas e todas e todas Vou passar na rola em todas e todas Vou tacar em todas e todas Vou passar na roda e toda de todo eu vou atacando Preparam me matar com um copo de veneno Preparam me matar com um copo de veneno Se quiser matar me mata que meteu Se quiser matar me mata que meteu É DJ, moleque Hoje que essa tia vira puta aqui no baile do Relipa Tá cheio pra chutar um talala pra se sarra, tarra, 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 tarra Se quiser matar me mata que meteu Isso é Fute Revoada, esquece Que essa tia vira puta aqui no baile do Relipa Tá cheio pra chutar um talala pra se sarra, tarra, 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 tarra Se quiser matar me mata que meteu Se quiser matar me mata que meteu É DJ, moleque Eu tava na roda da água De bloquinho de radinho Você me avisou de nada Chegou, fiz papinha Juntou, pariu na lábia Pediu pra sentar E sarra na goca Caralho DJ Josué É o corre Eu te arrasto, papazé, sopa, 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 no titia Caralho Tem que enfeitar Felizmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada Dindo sete Ela não tem nada Sai da hora dos poes Vai se envolver com quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de ela Alô Cabo Salsicha Comanda a estrada Branca de neve É o DJ Moura TAB Toca, Diego, potinho, bagulho doido Toca, Diego, potinho, bagulho doido Prepara os canhões Vai ser chuva de fogo Prepara os canhões Vai ser chuva de fogo Fugo, fuego, fugo, fugo Fugo, fugo O DJ Performance do Passat Lá vai fogo Acabou o amor, fogo no bateado Acabou o amor, fogo no bateado Põe o mãozinha pra cima e grita Ei, vou, ei, vou, ei, vou, ei, vou Chamada Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do passatão Ela vem me dando um sentadão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual tem quatro novinha, você é sensacional Cabe cheirando o pó, cabe cheirando o pó Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo É DJ, moleque Experimenta me trair, pra ver se eu não descubro Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for fiz Com a troca é sem matagem, mas de piscola De pistola na cintura e camisa de time No passante eu pego ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar O Dieguinho pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar No passante eu pego ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar O Dieguinho pega ela e bota pra mamar Pícaro, 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 pícar Fog estourando lá fora Puto doido pra te comer Por isso eu to te perguntando Novinha de branco Poção de forra final de ano Porção de forra final de ano Jalejada Doga, droga, droga Doga, droga, droga Danadinha pro veneno do Pará Joga danadinha pro veneno do Pará Sobinha, tu sobe, desce, fica aqui pra eu acompanhar Vai, 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 vai Joga, joga a danadinha pro veneno do Pará Joga a danadinha pro veneno do Pará Joga a danadinha pro veneno do Pará Sobinha, tu sobe, desce, fica aqui pra eu acompanhar Vai, 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 vai Diretoria tá de pé, aí mané Olha a volta dos moleque que sonhou Viram e jogaram as ondas da maldade Enquanto nunca vai ser tarde, nós é puro e sonhador Sou príncipe, fogueto, só quem é, desce, sobe a ladeira Cê sabe, né? Tô de pião no bar, tá novinha, rolê pra te ver a feia Eu vou dormir lá em cima, na casa das primas Eu quero uísque do bom, pra dar fim da casinina E esse é o famoso 16 toneladas De letras e terra muito avançada Joga a danadinha pro veneno do Pará Esse não mexe comigo, que meu estilo é neurótico O que corre na beia, porque eu vou dizer que eu tô às vezes nem vivo Mas ligo os parceiro que vivo, e essa é sempre boa Cê sabe, né? Maria Maria, você não sai na minha cabeça Como pode ir pro vivo e tá no besteira que você É no seu danudo de quatro, na roda do raiz Você é minha vida, eu sou a mãe 157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Irã e a brota aqui que tu vai ver o que é bom Quem tenta pra bandidão, teste pra bandidão Quem tenta pra bandidão, aqui é o que meus tenta são Quem tenta pra bandidão, teste pra bandidão Não vende flecha, que eu tô de oitão Ela quer brotar na base do DJ que é envolvido Olha o que essa safadinha falou no meu ouvido Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Enrique vincatura Enrique vincatura Alô, Cabo Salsicha Comanda a estrada branca de neve Os cachorrão chegam pra comer 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 Oh, oh, um nico Toque, poque, toda parede Toque, poque, poque, poque Toque, poque, poque, toda... Dieguinho Toque imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo tem de ter Então vem pra cá no avião, que naturalmente vai acontecer Vota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque, poque A mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poque Sai da frente, toma Sem parar Tom vai debochando, toma debochada Tom vai debochando Lá vai fogo Tom vai debochando, toma debochada Tom vai debochando, toma debochada O DJ Performance do Passat Passat Alô Cabo Salsicha Não pra pra putaria Hoje eu vou dar uma volta, dá uma impregnada F-250 La Plata Hoje eu tô de patrão, no pique de vilão Já guardei o cop e fogo, hoje é só postição Batei na conveniência, comprei um Black Label Red Bull sempre acompanha Daquele jeito, o mano MD Hoje tá comandando a melhorzinha Que tá tenta, todo mundo comentando Mano, o MD falou Pra te perder a vergonha Mano, o MD falou Pra te perder a vergonha F-250 La Plata vai tocar Pega no cabelo dela e bota ela pra mamar Nós é tudo envolvido com passagem na cadeia Fico C.A. na perna, nós é irmã de você Tá foragido do sistema, eu roubei teu coração Nunca gostou do Playboy Se ficou seu caladrão Mano, o MD falou Pra te perder a vergonha Pega no cabelo dela e toma Toma, toma, toma Fugido louco Quero muito porque vindo pouco E aí, Dieguinho, caralho Cadê a chiquinha? Se dá pra me ver DJ Renan Mesquita Que é pouca ideia Atrás da La Plata que é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela velha ignorante Eu tô dentro de um coche poçante Agora eu vejo seus olhos brilhantes Me perguntam como tá minha vida Com certeza bem melhor do que antes É notável que agarrei minhas chances E não esperei cair do céu Me joguei nesse mundão cruel Com dignidade fiz o meu papel Tem de produção Vai começar a putaria castiuchuca É venta maluca, só entra aqui sem te chupar É venta maluca, só entra aqui sem te chupar É o D.D.I.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E. Vai cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para de cavalgar D.I.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E.G.U.E Alô Cabo Salsicha Comanda a Estrada Branca de Neve E aí, Dieguinho? A favela venceu E aí, Dieguinho? O Dieguinho tá com o pacote Dentro da mala Montando forte Dentro da sala Pico se morde Porque os cara Má todo dia com as puta louca de bala A revoada tem doce Se preferir, me meter Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Tem doce Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem, vai ter Me dá minha seda ou me dá meu beck Porque hoje eu tô sem stress Vou pra Marconi e depois vou pro rock Doido, o Dieguinho tá donando Dieguinho! Me dá minha seda ou me dá meu beck Porque hoje eu tô sem stress Vou pra Marconi e depois vou pro rock Doido, o Dieguinho tá donando O Dieguinho tá tocando É muito rock, eu tô falando Enrolado, parece que eu já tô foda Acabou o amor, fogo no fagiado Acabou o amor, fogo no fagiado Ok, eu dou pra Marconi e depois vou pro rocks Que onda é esse? O To Locão de base Que onda é esse? O To Locão de base Que onda é esse? Eu To Locão de base Oi Crime Noso Mulher que mulher introduced Maquinado, bem trajado, se Mal e lemy Eleiza Em vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, leve um novo maluco ainda Desde menor, a minha escolha, a minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado dela A minha matemática, soma só resultado Diminuir aqui já é possível pra gente Na corrente meu relógio tem pra que eu dizer Tudo com doce, uma bala de veia Eu não vim da alta, eu vim da alta, me vim garoto Pra fuder você, não acredita, só paga pra ver Quer um show, só paga pra ver E me sentaram me enrolar, meu corpo noticiado na TV Eu sou conexões de pláfia Ninguém nunca vai me atrasar Conexões especiais, não se compara, não somos iguais fixos Vai perder, vai matar ou morrer Então, essa é a questão Vai, 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 vai começar a sequência da sarra Vai, 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 vai começar a sequência da sarra Encaixando, encaixando É o DJ Igor da TI Acende o isqueiro, flash do seu luar Acende o isqueiro, flash do seu luar Dieguinho tá tocando, não tem hora pra acabar O Dieguinho tá tocando, não tem hora pra acabar Deu meia noite e ele veio me buscar Tá muito louco querendo vir colocar Eu, eu muito louco com a amiga em Brasar Eu vou sentar, eu vou sentar Deu meia noite e ele veio me buscar Tá muito louco querendo vir colocar Eu, eu muito louco com a amiga em Brasar Eu vou sentar, eu vou sentar Depois do rock do Dieguinho Alô, Cabo Salsicha Comanda a estrada branca de neve Depois do rock do Dieguinho Acelera o moderno, eu tô na pista com o Passat Aqui tem rock doido também é muita sacanagem É o som dos moleque doido, carro doido do Pará Hoje eu vou ficar chapado, eu vou endoidado Sasaki tá no volante, esse piloto é desguiado No banco do carona, o Dieguinho performático E quem tá na contenção, também vou te falar É o DJ Físico, o DJ Josimar O quarteto tá formado, o moderno tá na pista Nós é caçador de periquita Nós é caçador de periquita Pega a tua chave e daí na batom Tu vai sentar pro malvadão Não, 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 não Não para não, 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 não Tu vai sentar pro malvadão Não, 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 não Não para não, 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 não Ela representa quando certa É DJ moleque Se mata o óbito e não se meta Então fava o rabetão Ela tá na onda, ela quer a bucana, ela já tá cheia de tensão O bichinho do tênis vai levar Bill flags, não, 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 não Ele tá na onda, ela quer a bucana, ela já tá cheia de tensão O bichinho do tênis vai levar Do Maraceta Não, 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 não Ela representa quando certa Com pressão Em cima do óbito e não se meta Então fava o rabetão Ela tá na onda, ela quer a bucana, ela já tá cheia de tensão O bichinho do tênis vai levar Não para não, 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 não DJ Ronaldo Maresinha De Castanhal para o Pará Estrada Branca de Neve Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subir o burro pra curtir o baile punk Na mulherada meu mano, bater em cabeça Fico à vontade com os amigos a noite inteira na atividade E no sapatinho, tome a becada e sempre colo com brudinho Eu sou da antiga, não tô de bobeira Tô tendo chiba de voar, me dou maneiro Naqueles envolvidos, sou criminoso Ronaldo Maresinha, só toca rock em todo Pois o DJ é louco, só toca na pressão Ronaldo Maresinha, é rock em de ladrão Aquele clima gostosinho, só só eu e... Estrada Branca de Neve Eu vou, a patinha de lança, o resqueira de pio Eu vou, te tacar o peru, te tacar o peru Te tacar o peru, te tacar o peru, te tacar o peru É DJ, moleque, pão, a viadil, a orelha, e de cocão na mão Senta com a xarequinha, senta com o xarecão Senta com a xarequinha, putaria de montão Senta com a xarequinha, senta com o xarecão A viadil, a orelha, e de cocão na mão Senta com a xarequinha, senta com o xarecão Que romance, mas filha da puta Estrada Branca de Neve Agora todo dia eu tomo dinheiro com o xarequinha, 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 Chegou a terça-feira, o futebol já tá formado Comboca todo mundo, não vai esquecer o Oswaldo Todo mundo perguntando qual é essa parada É fute-revoada, é fute-revoada Presidentes no comando, o bom e o bololô A tropa tava armada e o bagulho indo Na diretoria é o Felipe Araújo e o Jotinha sempre ao lado Isso é fute-revoada, esquece Hoje tem fute-revoada e a galera dá valor Toda terça tem resenha que eu não perco, vou que vou Puxindo os DJs que vão detonar Renan Mesquita Dieguinho e o mestre Sassan 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 Renan Quando eu cheguei no baile do caô Minha mulher brotou lá em casa Viu as mina no setor Quando eu cheguei no baile do caô Minha mulher brotou lá em casa Viu as mina no setor Nasia tem um peixe, não desce meia demais Nasia tem um peixe, não desce meia demais Pega transar, pega fudeu a... Estrada, se organizar Branca de neve Estrada Branca de Neve O Lolo é desguiado, é a nova sensação É barulha moleca do irmão É barulha moleca do irmão É barulha moleca do irmão Estrada É barulha moleca do irmão O Lolo é branca de neve Branca de neve thesh viel Glory L Vault Acomo do o Platz Acomo depeople Eu, e-me-mei-meus José, de jokes americano Ou tira um novo balanço Quando ela desce, eu fico pago Então vem ninguém e quando eu conto Adioquece tudo o copo me olhando Do baile com o meu tom de.. Os te campos empurrados Tem um pé lindão bispo Esquipe depois desse Que tá passe Me amar o galão Líndico desesperado A deixa Deu dividir uma mama Em duas data No culresso Tanto que lhe realizo Tudo que me pediu O fl quickest É dançada Toda quando euchlossen Alô Cabo Salsicha Toma, toma, toda hora que dá bem por cima Já faz ciência pra ter que te amar Eu não tenho tanto tempo pra te esperar Então se desse jogo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale, pelo amor de Deus me fale DJ Bartos Cauê Alô Cabo Salsicha Comanda a Estrada Branca de Neve Com quem vai ficar, pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Olha o Dieguinha aí, doido! Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho tanto tempo pra te esperar Então se desse jogo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale, pelo amor de Deus me fale Se sumir pra inventar minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Andar por dentro do mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Na vida sem fazer a rádio Topado no chão só tem menino selvagem E pode curtir Estrada Branca de Neve Branca de Neve Se sumir pra inventar minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Andar por dentro do mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe, balança, taxa, solta e moleque astuto Agora tá quando fica escuro Digo, coloca, coloca tudo Tira a roupa Tira a roupa sua louca Exclusividade Tira a roupa sua louca Tira a roupa Tira a roupa sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa Tira a roupa sua louca Tira a roupa Tira a roupa sua louca Tira a roupa Tira a roupa sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca Ela falou que o Diego Guinho é o DJ que faz gostoso Quando terminou o fight ela respondeu 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 Bota ouro, caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso, atencioso Corajoso Companheiro verdadeiro Escudeiro sem receio Se precisar Feiboso Faz o almoço Serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja e depois me beija de novo Lava a louça, apaga e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Ah, ah Soutinho que eu não te pedi Representa desc DESC Movimentar com a borrada Aixere k Moça que está puta Representa Quero ver se tô sustentando na pi Oi, ah a A Soutinho é que eu não te pedi Representa DESC Movimentar com a borrada Aixere k Moça que está puta Representa Quero ver se tô sustentando na pi Tô dizendo por aí, que as pessoas bebam andam muito violentas Agora eu e Diequinho, depois de cinco cervejas Um vira beijoqueiro, outro vira brincão, tem esquiado Todo mundo desce a ele, não faz não Não posso esquecer, essa é de ler Aponta pro seu amigo que não superou a esse pá Tem o Quixara pela Estrada Tem o Quixara pela Branca de Neve Tem o Quixara pela E Tem o Quixara pela E Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma, amor Alô DJ Cheguinho Calma amor, calma bebê Antes de eu te currar, vou dar linguada em você Antes de eu te currar, vou dar linguada em você Calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te currar, vou dar linguada em você Antes de eu te currar, vou dar linguada em você Lá vai forma Entre tempos e fiela, conhece a sua lei Entre tempos e fiela, conhece a sua lei A tropa do Dieguinho A tropa do Dieguinho A tropa do Dieguinho Piquezinho tá ligado? Capofo de trafica onde ela sempre fica Piranha ventureira que só quer maconha e pica Capofo de trafica onde Estrada branca de neve Que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado Preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado Gêmeo em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado Gêmeo em alto pro seu soldado Localiza aí, falou, pate o caparezinho Localiza aí, falou, pate o caparezinho Na toalha se lhe pôr nada Com o outro jengengengeng Não sei pra onde ela vai Mas só sei que ela tá sim Localiza aí, falou, pate o caparezinho Capofo de trafica onde Dia de semana é tenso Pra tu vir com essas besteiras Pega a visão, fim de semana é safadeira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Broto na favela vai fumar com a trope inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia A gente tá junto na máxima Os que já pensam besteira Os amigos que é envolvido Falou Vai fazer mal com a trope inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia O DJ Dieguinho, o monstro corre de verdade Hoje eu endoido com as bandida Até mais toido com as bandida Até mais toido com as bandida Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Jogando em mim Darada do baile Jogando em mim Eu te mando, assim que funciona Eu te mando, assim que funciona Bota xereca, por cima da na conta Bota xereca, por cima da na conta Esse é o DJ Dieguinho Ele vai te botar Vai te botar Vai vai botar tudão Ele tá no corre Ele vai te botar Vai te botar Vai vai botar tudão Alô Cabo Salsicha Comanda Estrada Branca de Neve